Falar sobre pele, essas manchinhas indesejáveis que a gente tem no rosto, né? Que às vezes vem no rosto. Esse processo que eu vou fazer, não vou falar que é pra qualquer tipo de pele, não. A pele morena, ela é mais resistente a esses produtos que eu vou passar aqui agora. Que é o bicarbonato de sódio, mas bicarbonato comprado em farmácia, tá gente? Não esse bicarbonato que a gente compra pra limpeza. Oxigenada de 10 volumes. Que faz bem até quando a gente tem alguma feridinha, alguma coisa na boca que incomoda. Que os dentistas pedem pra gente tá fazendo um gargarejo, tá? Depois, a gente vai, depois de todo o processo, depois da limpeza, a gente vai tá usando essa pomada aqui e deixá-la no rosto. Mas antes de tudo, vamos começar. Vou lavar meu rosto. Um sabonete, de boa qualidade, né? Deu até de ameno. Vou lavar o rosto, bem que eu vou lavadinho. Vamos aqui, lavei o rosto. Umas 15 gotinhas de água oxigenada. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. E vou pegar aqui uma pontinha de bicarbonato, uma pontinha de bicarbonato aqui, uma pontinha só. Vou tá fazendo aquela pastinha aqui, ó. Nessa água oxigenada. Mistura bem. Mistura até sumir tudo. Ela vai dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo aqui. Aí, eu vou pegar um pedacinho de algodão, né? Um chumacinho de algodão aqui. Vou jogar aqui no pescoço aqui. Se a... Por exemplo, meu pescoço é limpinho. Não tem nada, nenhuma pintinha, né? Se tiver, você... Sobre o meu rosto. Segura aqui um pouquinho em cima dessa manchinha. Passar aqui. Aqui também tem umas pintinhas desejadas. Vou tá passando. Aqui. Atrás. Aí, eu vou aqui nessa outra pintinha aqui. Nessa aqui, nessa aqui. Vou segurar aqui um pouquinho, que essa aqui dá maior. Segurar aqui um pouquinho, um pouquinho. Passar aqui. Não dá... Porque costuma a gente que tem pele morena aqui, tá? Escurecer. Aqui. Passar aqui um pouquinho na testa aqui. Dá. Tudo muito bem. Rapidinho, tá, gente? Porque a água oxigenada com o bicarbonato, ele já tem ação, assim, muito rápida. Olha, eu seguro aqui um pouco. Conta mais ou menos até 10 em cada... Em cima da pintinha. Né? Tá? Passei, passei, passei. Né? Não deixa eu pegar no olho. Passar aqui um pouquinho. Pra dar uma clareada. E tá. E agora, eu vou rapidamente lavar. Aqui, ó. Com esse bolete. Passo bastante espuma. Vem até o rosto. Faz como se fosse um exfoliante, né? Que o bicarbonato tá meio exfoliante. Rapidinho. Um. Agora eu vou enxápar. Não vou falar pra... Não sei se eu disse antes. Que é qualquer tipo de pele não, tá, gente? Faz um testezinho aí, ansiosão. Às vezes você tem a pele sensível. Minha pele é bem resistente. Mas faça um teste. Tenho certeza que vai dar certo. Porque é muito rápido. Dá tempo. De ter nenhuma danificação na pele. Por quê? Porque agora eu vou usar a efiderme. A efiderme, ela contém proteína. Ela... Aqui. A efiderme, ela contém fórmula com propriedades que contém proteínas, né? Desculpa. Ticlosano e pantenol, tá? Ela auxilia na recuperação da pele. Ela é antisséptica. E ela hidrata, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou pôr um pontinho aqui. E rapidinho eu vou passar aqui. Tricosano. Passar aqui. Eu vou... Barbarosamente. Com muito carinho. Tá? Passando. Que ela vai recuperar minha pele. Por causa do efeito da água oxigenada e do carbonato. Prontinho. Se você gostou, dê um joinha. Não esqueça de ir embaixo e inscrever-se no meu canal. Muito obrigada. Beijinho. E até mais.